Olá, meus amores do Infantil One! Como você está? Eu estou bem. E aí, crianças, como é que vocês estão? Estão todos bem? Great? Good? Happy? Espero que sim, porque o teacher está happy. Ok? Então, eu estava com muita saudade de vocês, né? Semana passada nós não tivemos nossa aulinha de inglês, mas hoje nós estamos aqui novamente com mais uma English Class. Ok? Então, nós, hoje, nós vamos relembrar o que nós aprendemos na última aula de inglês. Vocês lembram aí o que foi que nós aprendemos? Sobre o que foi que nós aprendemos? O que foi que o teacher ensinou? Quem sabe? Então, aprendemos sobre day, que é dia. Repeat. Day, né? Dia and night, noite. Ok? Então, como é que eu falo dia em inglês? Dia em inglês eu falo day. Repeat. Day. Não esqueçam. Como é que eu falo noite em inglês? Night. Repeat. Night. Ok. E o que é que nós temos durante o day, o dia? Nós temos no sky, que é céu, sky, né? O sun. Repeat. Sun. Né? Temos o sun para clarear o dia, né? O sun. O sun é o sol, ok? Então, como é o nome de sol em inglês? Sun. Repeat. Sun. Não esqueça mais. Você olhar para o sky, que é o céu, durante o dia tem um lindo sun clareando esse belo dia. Durante a noite, durante a noite, nós temos o que? A moon. Repeat. Moon. E na moon, né? Ela também clareia a noite e ao redor dela, para ficar mais brilhante, tem várias stars, né? Várias stars, que é estrela. Repeat. Stars. Stars. Muito bem. Então, criança, essas foram as palavras que nós aprendemos na última aula. Esse foi o nosso conteúdo. Espero que vocês possam estar praticando, falando quando vê, certo? E alguns alunos também desenharam o desenho, acho que o Daituti, que o Titi deixou para vocês fazerem, né? A moon e o sun, bem lindo, né? Me mandam sempre falar também o que vocês fazem durante o day, o que vocês fazem durante a night, não é isso? Ok. Então, por hoje, nossa aula foi isso. E o Titi vai deixar para vocês aí, olhar, né? Eu fiquei devendo algumas brincadeiras, uns feedbacks de alguns alunos que realizou o coleguinho de vocês, as brincadeiras que o Titi pediu, certo? Então, você vai ficar aí agora acompanhando o feedback das atividades que os coleguinhos de vocês realizaram, tá bom? Então, kiss, beijos e fique com Deus, que o Senhor abençoe e uma ótima semana abençoada para todos. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye, everybody. Bye, bye, everybody. Olá, Timarcos. Hoje eu escolhi o jogo das argolas das cores. Ó. Yellow. Blue. Wedge. E green. Quer ajeitar mais? Vem esse jogo. Vamos lá. Mais uma tentativa. E aí, Timarcos. Eu consegui. Beijo. Bye, bye. Bye, bye. E aí, até Grape. Tchau, tchau. E aí, bem.